Boa noite, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Lendo a palavra, meditando na palavra e orando a palavra. Bom é estarmos aqui juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus e sermos edificados, sabe, eu fico tão feliz quando ouço testemunhos por onde eu passo de pessoas que estão todos os dias orando comigo, meditando comigo, isso é uma bênção. Hoje eu quero falar com você sobre sorria, é isso mesmo, sorria. Provérbios 15, verso 13 e 15, diz assim O coração alegre a formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Falar de alegria, de sorriso é sempre muito importante. A ciência descobriu que sorrir fortalece o sistema imunológico, baixa a pressão arterial e oxigênio sangue. Na verdade, sorrir é uma coisa muito séria. Paulo disse, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Já Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista disse, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor. Sabe, as escrituras revelam um Deus que sorriu. Isso mesmo, as escrituras revelam um Deus que sorriu. Um Deus feliz, um Deus alegre. Olhe para a natureza e veja as cores, os tons e a variedade. Deus não tem problemas de humor. Outro dia, ouvindo um pregador, achei interessante o que ele disse. Ele disse, se você quer saber se Deus tem senso de humor ou não, olha para a girafa com o pescoço daquele tamanho. Olha para o rinoceronte, com aquele chifre na ponta do nariz. Olha para a zebra, da forma como ela é pintada. Olha para o tucano, o tamanho do bico do tucano. Olha para o pavão. Olha, um Deus que cria animais, aves assim, é um Deus que tem senso de humor. É um Deus que sabe sorrir. Deus não tem problemas de humor. O profeta disse, saltareis como bezerros na estrevaria. O choro pode durar uma noite, escreveu o salmista, mas pela manhã virá alegria. Há inúmeras razões para sorrir. Muita gente seria mais bonita se fosse mais simpática. Ah, eu quero repetir. Muita gente seria muito mais bonita se fosse mais simpática. Há um ditado chinês que diz, felizes os que riem de si mesmos, porque nunca deixarão de se divertir. Divertir-se consigo mesmo, lida com o seu orgulho. Portanto, não perca a oportunidade de comemorar, celebrar, saltar de alegria. Se você não tem nenhum motivo, arrume um. Faça uma festa sempre que tiver oportunidade. Não perca, preste atenção, não perca nunca a chance de se divertir. Reserve tempo para comemorar, celebrar. A cada conquista, celebre. Faça de cada momento um momento especial. Lembre-se que Deus fez o mundo colorido e o fez para você. Use suas melhores roupas. Sim. Tem pessoas que guardam a roupa nova para uma ocasião que nunca chega. Há pessoas que guardam as louças novas para um momento que nunca chega. Não, não. Use as louças novas. Use sua roupa nova. Use um bom perfume. Assista um bom filme. Coma com satisfação. Beba água com alegria e celebre sua vida. Não tenha medo de ser julgado por ser você mesmo. Simplesmente sorria. Diz a Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios, capítulo 17, verso 22. Preste atenção. Sorrir faz bem para a pele. Você sabia que quando você fica sério ou séria, você contrai muito mais nervos da sua face do que quando você sorrir? Por isso que os estudiosos dizem que sorrir retarda o processo de envelhecimento. Então, sorria. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor. Sorria, celebre, cante, vibra. A vida é curta para ser vivida sem alegria, sem contentamento, sem prazer, sem gratidão. Sorria. Este é o convite do Espírito Santo através da palavra. Sorria. Levante a sua cabeça. Deixe um brilho aparecer nos teus olhos. expulse a tristeza do seu coração e deixe a alegria tomar sua mente, seu espírito, seu coração, sua alma. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, você já deu um like aqui? Já deu um gostei? Então dá um gostei. Ó, se inscreva também no meu canal. Acesse casamentocurado.com.br. Conheça o nosso projeto de restauração de casamentos. É muito importante que você deixe o seu pedido de oração aqui. Isso mesmo. Deixa o seu pedido de oração aqui. Todos os dias nós estamos orando, intercedendo por centenas e milhares de pessoas. Ó, peça oração. Deixa um pedido de oração para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para a igreja, para o pastor, para alguém do trabalho. Deixa aqui o seu pedido de oração. Sorria. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Que sempre venha o nosso coração de uma forma muito clara, objetiva. O coração alegre, formoseia o rosto. Senhor, então que o nosso coração esteja transbordando de alegria. Ajuda-nos a entender que a alegria do Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós encontramos a nossa razão de viver e a fonte de toda a nossa alegria. Senhor, e que nós não percamos nenhum motivo para celebrar, nenhum motivo para festejar, nenhum motivo para nos alegrarmos. Que todos os dias pela manhã nós possamos contemplar as tuas maravilhas. para nos alegrarmos naquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. E que a tua alegria em nós contagie as outras pessoas. E que nós possamos viver com esse espírito de satisfação, de prazer, de alegria. Pai, dá que os meus irmãos que oram comigo agora, também celebrem. Vivam de forma espontânea. Vivam, Pai, uma vida que vale a pena ser vivida. Ó Pai, nós repreendemos todo o sentimento de tristeza, de desânimo, de angústia. Todo o sentimento, Senhor, que perturba, que incomoda, que faz a vida ser pesada. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo agora, para que elas possam viver com o coração transbordando de alegria. Pai, eu peço que seja assim no nome de Jesus. Sorria. Isso mesmo, sorria. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Esboce um sorriso. Você nasceu para ser uma bênção e, consequentemente, um abençoador. Olha, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e tudo podemos daquele que nos fortalece. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça que todos os dias nós estamos aqui, às seis horas da manhã e às dezenove horas. Espalhe para todas as pessoas que você quer bem. Mande esta oração, esta reflexão para uma pessoa que você quer muito bem. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.